Música Cumprimenta os irmãos corpais do Senhor Amém! Cumprimenta os irmãos corpais do Senhor Amém! Quem está feliz nessa noite? Amém! Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela aí É isso Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar pra mim aqui, ok? Vamos estar em pé mais uma vez Deus é eterno Os que trouxeram a Bíblia Abram-na comigo Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios Capítulo de número 2 E o versículo de número 9 Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios Capítulo de número 2 E o versículo de número 9 Glória a Deus Quem encontrou, diga amém Mas como está escrito Aquilo que os olhos não viram Aquilo que os ouvidos não ouviram E aquilo que não subiu ao coração do homem Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Acho que ninguém prestou atenção no que eu li, eu vou ler de novo Mas como está escrito Aquilo que os olhos não viram Aquilo que os ouvidos não ouviram Aquilo que não subiu ao coração do homem Isto é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam Melhorou Coloque a Bíblia no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa que está do seu lado Aperte a mão dela com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Oremos mais uma vez Pai A sua igreja já sacrificou E agora que o sacrifício está sobre o altar Cabe ao Senhor derramar fogo sobre o sacrifício Nós não queremos nada mais e nada menos Daquilo que nós merecemos e precisamos hoje A mensagem, Senhor, tem que entrar dentro da nossa alma Ir na divisão dela com o Espírito Nos colocar de pé E mostrar para nós o que de fato somos na sua presença Antes que eu comece a ministrar a sua palavra Eu lhe faço os dois pedidos de sempre O primeiro é que o Senhor cerque este ambiente E num raio de cinco quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios cinco segundos Para desaparecerem daqui Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que descerá sobre nós O segundo pedido é um pedido de atrevimento Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu Sobre este lugar E mandasse do céu para a terra Uma comitiva de anjos Que estes anjos descessem trazendo brasas de fogo nas mãos Que comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Renova ele nesta noite, Senhor É o que eu te peço Fala conosco E fica conosco Em nome de Jesus Amém Amém, amém, amém Os que podem, tomem o seu assento Deus Não usa Não levanta Super-homens Deus não escolhe pessoas com estrela na testa Deus não levanta pessoas porque ele sentiu pena delas Deus escolhe pessoas que tem vontade de vencer Deus escolhe pessoas que olham para esta vida e dizem Tem alguma coisa melhor a minha espera Deus olha para pessoas que tem vontade de superar De subir Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito franciscano Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito de Está tudo bem Acomodado Deus quer alguém que lute pelos seus sonhos Amém Vou te dar uma palavra e nunca esqueça ela Se você não acreditar em você Ninguém vai acreditar em você E não acredite nas pessoas que dizem Olha, eu torço pelo seu sucesso Ignore 90% É conversa para boi dormir 90% Principalmente quando é um crente Olha, Deus vai te usar Por dentro ele está dizendo Vai nada Na verdade ele não está orando Está fazendo uma macumba evangélica contra você Repreenda Bajuladores não são amigos Bajuladores querem ver a sua alma trucidada Amigo é aquele que chega e você diz Reage Você está morrendo porque quer Deus tem um projeto na sua vida Não vou sentir pena de você A autoridade está dentro de você Você é pentecostal Sabe que grito de pentecostal não é comum Mas insiste em ficar calado Então vai bater com a cara no muro Agora aqueles que querem Abre a boca para adorar Essa é a moça Reage Reage Pense Num baixinho atrevido Era Paulo de Tarso A morte tentou matar ele um monte de vez E tem um texto da Bíblia Que Paulo está pregando sobre a morte Ela aparece na frente dele Aparece na frente dele dizendo assim Daqui uns dias é você Pois não é que ele parou o sermão E olhou nos olhos dela E gritou Onde está o teu aguilhão A morte Ele era maluco Mas todo homem que tem autoridade Ele não é normal Ele olhou para a morte e disse Onde está o teu aguilhão E imagina a morte dizendo Eu perdi o aguilhão lá na cruz Eu peguei Bati com a foice no peito do Nazareno Quebrou Não pude matá-lo E aí Paulo grita Onde está a tua vitória A morte E alguém diz Você não tem medo de morrer Paulo diz Não O meu viver é Cristo E o morrer Já está ganho Pense num ser humano Que sabia o que tinha E ninguém tirava dele Aprenda com esse homem Ele foi rejeitado Durante 14 anos Quantos anos? Do dia que ele se converteu Pastor Sosini Pregou o primeiro sermão dele A igreja Fizeram a vaquinha Pagaram a passagem Mandaram ele embora para Tarsas Fique por lá A hora que você prestar para a gente A gente busca Ele passou 14 anos Fazendo tendas Naldinho Era um homem da alta sociedade Com sangue azul na veia Poliglota Podia trabalhar Como ele trabalhava Para o império Ele ganhava rios de dinheiro Mas deixou tudo em vana Para fazer tendas Esperando o dia da chamada 14 anos 14 anos Aquilo que os seus olhos não viram Vão ver O que os seus ouvidos não ouviram Vão ver Aquilo que o seu coração não sentiu Começa hoje Começa hoje A fluir os sentimentos de Deus Sobre a sua vida Você viverá a plenitude da existência Nessa terra Quem nunca sentiu amor E nunca foi amado Se prepare Porque o amor está chegando Quem nunca sentiu a glória de Deus Se segure Você escapa de um raio Mas não escapa de um abraço Do Espírito Santo Nessa noite Você vai sentir Por que pastor? Porque você não é comum Só quem não é comum Dê mais um grito de glória a Deus É o tempo De avivamento É agora Pode soprar Eu já sinto Um forte vento Dê mais um abraço E se transforma Um forte de glória a Deus Um forte de glória a Deus Bom Eu já Then P Continue Um forte de glória a Deus Me E